Vamos ver uma banca de compressão e circulação e indignação. Vai ver outra banca de mercados universais da Nova Limes. Já vão desistirar as instituições, está bem? E vai ver outra banca que vamos fazer o TDS. A circulação lateral de silêncio, está bem? E aqui, no meio de direitimador, aqui já tem formação dentro desta área. Mas, podemos... Oi? Ok. Portanto, quem já teve, estamos de candidular, quem ainda não teve. Aumentamente, estamos de novo. Dúvidas, se vocês tiverem. Portanto, uma aula de aula, uma aula de outras colegas, não serão de dúvidas. O ideal aqui é que vocês saberem sair daqui da formação a executar e a fazer as técnicas. Sem problemas, demoramos o tempo de férias de férias, sem poderias. Esta objetiva é que todos ativarão a insortar as técnicas corretamente. O compromisso do preparador de direitos, no final da aprovação, irá ser passado um pouco, para que vocês tenham também essa formação contínua e terem as formações certificadas. Vamos, depois de tentar, ao longo deste tempo que nós estamos cá, darmos depois formação de suporte base de vida pediátrica. O que vocês vão ter agora é o suporte base de vida adulto. A ideia seria que nós, da parte da parte, daremos suporte base de vida pediátrica. Se tivermos tempo disso, está bem? Se não tivermos, não há problema. Há tal, vocês se verem aqui. E se entendermos como façam que lidar muito bem, o que estamos a correr, a darmos dois cursos, uma hora e outra tarde, depois, não há bons resultados. Vamos tentar, por exemplo, sejam eficientes. Muito bem.